O São Francisco em minha frente A ilha da Curimbada Toda essa paisagem Para a vida estimular Que me diz Siga em frente Nunca deixe de sonhar Continuo por aqui Na melhor cidade do Brasil Vendo o sol se for Vendo a lua sair Vendo o rio passar Tô falando sobre manga Muito obrigado Esse é o meu lugar Tô falando sobre manga Muito obrigado Amo este lugar Continuo por aqui Na melhor cidade do Brasil Vendo o sol se for Vendo a lua sair Vendo o rio passar Tô falando sobre manga Muito obrigado Muito obrigado Tô falando sobre manga Mas dá para me Tô falando sobre manga Olha a luazar Você tá tivesse via